Educação, saúde, emprego, segurança e meio ambiente são métodos do Partido Verde. Venha comigo, defender a natureza. Partido Verde. Muitos problemas são resolvidos quando se planeja e se investe na educação. P, V. P para pensar a educação. V para valorizar a educação. Partido Verde. Pela vida do planeta. Animais ameaçados de extinção. Florestas devastadas. Até quando? Quando se aproximam as eleições, todos os partidos adotam a causa ambiental. Porém, no governo, invertem as prioridades. O PV defende o crescimento sustentável dos municípios. O Partido Verde é uma alternativa para aqueles que não se sentem representados pelos partidos tradicionais. Os Verdes pretendem um avanço nas questões que afligem as nossas cidades, o país e o planeta. Partido Verde. Pela vida do planeta. Aquecimento global. Agressão ao meio ambiente. O planeta pede socorro. A sociedade gaúcha merece um serviço público de qualidade. O Partido Verde tem a capacidade e criatividade para enfrentar os graves desafios atuais que comprometem a nossa qualidade de vida. Estamos preparados para administrar as cidades de forma ecologicamente sustentável. Troque a corrupção, a morte dos rios, a fila nos hospitais, por um mundo melhor. Partido Verde. Pela vida do planeta. Poluição sonora e ambiental. Desmatamento. Onde vamos parar? Os índices de violência na sociedade refletem exatamente a seriedade na condução das políticas sociais. Venham para o Partido Verde e garantam dignidade para essa e as futuras gerações. A preservação do meio ambiente para a melhoria do nosso planeta começa finalmente a ser fortalecido. O Partido Verde é o pioneiro nesta luta. Partido Verde. Pela vida do planeta.